Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viver morreu na minha história Chego até medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você